Eu queria te dar meu amor Sente seu calor ao me abraçar Eu queria ficar do seu lado Ser seu namorado como iria sonhar Quando você quer me abraçar Tem meus beijos pra beijar Minha boca é toda sua Quando você quer ficar comigo Nosso amor não tem perigo Eu preciso procurar Outros amores na rua